Olá do canal Como Sobreviver, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Regis e hoje eu vim mostrar uma plantinha aqui pra vocês, aqui ó que é essa planta aqui, ó é a erva botão, ela tem um botãozinho que parece de camisa, cara né, por incrível que pareça, essa plantinha aqui, milagrosa, ela é antiofídica, tá é, o nome dela, natural, se não me engano, eu acho que é agrião do brejo, tá, ela dá mais em brejo e essa plantinha aqui, ela é uma farmácia, né, dentro de uma planta então muitos tratamentos naturais são feitos com ela mas o principal pra gente, que é sobrevivencialista, que eu acho que é o melhor ponto, né, que a gente pode pegar dela é que essa planta é antiofídica, né e ela também regenera o fígado, então se a pessoa tem algum problema com relação ao fígado, né tem que aprender a identificar essa planta, beleza bom, suponhamos então que você seja picado por alguma serpente aí, né alguma serpente com peçonha essa plantinha aqui vai te ajudar, né mas aí você vai ter que comer bastante dessa plantinha aqui, beleza comer bastante as folhinhas dela, os galinhos, os botãozinhos dela pode comer ela inteira tá bom, deixa eu pegar aqui um botãozinho dela, que tá bonitinho tá eu eu acho essa planta aqui muito top de linha, beleza gente pra gente que é sobrevivencialista, a gente tem que aprender a identificar algumas plantas aí, né algumas plantas que são medicinais deixa eu ensinar um negócio aqui rapidinho pra vocês quando você quebra um galinho dela ela começa a oxidar, né esse galinho dela começa a ficar escuro depois de alguns minutos, tá então o talinho dela aqui é meio vermelhinho, né às vezes, meio roxinho e quando você quebra ele tá, pra arrancar algum pedaço depois de alguns minutos ele já começa a ficar uma cor roxa uma cor meio amarronzada, ele começa a oxidar ele oxida bem rápido então essa é uma das maneiras de você identificar ele também deixa eu focar daqui a pouquinho esse negócio aqui começa a ficar numa coloração um pouco mais escura um pouco mais né, puxando pro roxo pro preto, né e assim vai os veterinários não tratam seus animais com soro antiofítico dentro dos seus consultórios eles tratam com extrato de erva botão muitas populações indígenas fazem muito uso dessa erva devido às suas propriedades medicinais muitos índios brasileiros maceram essa erva em um local apropriado antes de entrar na mata porque caso o índio for picado no meio da mata ele não sofre o efeito da picada da cobra além disso, essa planta trata pressão arterial, inflamações e colesterol alguns países adotarão essa erva para tratamento de HIV é importante dizer que essa planta não demonstra nenhum tipo de toxicidade não tem efeitos colaterais o jeito habitual de se ingerir essa planta ou é por maceração com um pouco de água ou é pelo sistema de infusão em forma de chá é importante lembrar que crianças abaixo de um ano não pode fazer o uso de chás ou ervas medicinais sem acompanhamento de um pediatra do mesmo modo também gestante não deve fazer o uso de ervas medicinais a tintura feita com esta erva um extrato alcoólico teve ótimo resultado bactericidas isto porque o álcool retira mais princípios ativos da planta o pessoal costuma chamar isso de tintura esta planta macerada com água pode virar um protetor solar a erva botão diminui 35% o processo inflamatório no nosso corpo esta planta teve resultados muito bons com relação a alergia pessoas que tem que tomar antialérgico com uma certa frequência porque as vezes é picado por algum inseto por algum animal e causa uma reação alérgica ou se não quando a pessoa ingere alguma coisa que dá alergia nela se ingerir essa planta ela funciona ela tem resultados tão bons quanto a dectametasona que é um antialérgico que a gente compra na farmácia esta planta tem ótimos efeitos diuréticos e isso se resume que doenças relacionadas ao coração ela combate tudo a erva botão protege os rins contra a toxicidade pessoas que sofrem com problemas de diabetes podem ficar sossegadas porque esta planta é ótima para o diabetes a sua diabetes pode estar lá em cima se você fizer o extrato desta planta e tomar por 60 dias você com certeza vai quase apagar o seu problema de diabetes já tinha ouvido falar que esta planta é muito melhor do que o omeprazol para proteger o estômago ela protege contra úlcera e gastrite esta planta previne contra o AVC e contra a morte do tecido sinal se você tem algum parente amigo próximo que tem problema de Alzheimer eu peço para que você indique essa planta para essa pessoa porque esta planta é excelente tem resultados excelentes para combater o Alzheimer essa planta tem excelentes resultados como antidepressivo esta planta combate osteoporose que é a degeneração dos ossos esta planta combate o câncer muito bem ela ajuda a acontecer a apoptose que é a morte espontânea das células cancerígenas beleza deixa eu sair daqui e ir para um lugar mais tranquilo para vocês conseguirem ver ele estava um pouquinho de sol olha lá tem um monte de botãozinho aí parece botão de camisa não é mesmo? e a folhinha dela é nesse formato aí infelizmente eu estou com o celular não está focando muito bem ela já começa a ficar pretinha onde você cortou ela está vendo? bom então para quem gosta de remédio natural essa daqui é uma das melhores plantas que existe ela trata quase tudo que você pode imaginar bom se você for visitar algum brejo pega um pedaço dessa planta aqui e de repente faça uma tintura para você deixar a estocada armazenada em casa tá bom? está aí a dica para vocês é isso aí eu sou o Regis do canal Como Sobreviver a gente vai ficando por aqui e até a próxima tchau, tchau